Oi, meu amor, como vai você? Alô, diga, diga-me tudo bem, ah, chegou, quando? Não sei, mas não sei mesmo, não, minha vida, fala, amor, Oi, que foi você também? Diga-me tudo, Dudu, ah, fala, Dudu, oi, amor, Facebook tá bombando, YouTube tá tubando, tá bom, mas é porque em primeiro lugar nós temos que agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo e o resto é resto, mano, valeu, mano, vai pro joelho, mano, Ele está voltando pra você, viu? Vai pra lá, dá nada, esse programinha nós dedicamos a todos vocês, as amadas. Tchau, tchau, tchau.